Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um Ask Igor, esse é o número 3 e eu acho que esse vai ser o último vídeo antes do Natal, então eu já queria deixar um Feliz Natal pra todos vocês e eu postei uma foto lá na fanpage do Facebook e aí eu falei que era pras pessoas fazerem perguntas pelo Ask ou pelos comentários da foto e aí, nossa, me senti popular, né? Porque teve 90 perguntas na foto e 130 mais ou menos no Ask mas aí eu decidi responder só as da foto porque nesse vídeo aqui eu vou responder a pergunta e vou falar um pouco no final sobre mim então tem que ser rápido porque eu não quero que esse vídeo fique longo e aí, bom, depois no final eu vou explicar uma coisa e vocês vão entender, ok? Então eu já vou começar logo esse Ask Ah, e mais uma coisa, muitos de vocês fizeram perguntas repetidas que eu já respondi no Ask Igor 1, no Ask Igor 2 então eu vou deixar o link deles aqui embaixo e aí vocês assistem porque eu não vou ficar respondendo perguntas repetidas toda hora, né? A pessoa vem aqui assistir um vídeo novo e sempre vai ficar ouvindo perguntas repetidas, né? E não tem graça Então eu vou responder perguntas só que eu ainda não respondi O Matheus da Silva perguntou quais as duas coisas que eu levaria pra uma ilha deserta Eu acho que eu levaria... é... Olha, eu levaria meu celular, mesmo que não fosse pegar direito porque pelo menos eu ia passar algum tempo jogando algum jogo, sei lá, qualquer coisa assim E eu também levaria aqueles... Ah, e eu também levaria roupa de praia, né? Porque ele não disse se eu vou ficar preso na ilha pra sempre Ele só disse que eu levaria se eu fosse pra uma ilha deserta Então eu levaria roupa de praia O Marcos Oliveira perguntou se eu me inspiro em algum youtuber Pra falar a verdade eu me inspiro em todos Tipo, todos mesmo da face da terra e gringo brasileiro Porque, sei lá, sabe? Eu acho que é legal você assistir vários youtubers pra ter ideias, pra ter inspirações Então eu gosto de todos, assisto todos e me inspiro em todos O Eduardo perguntou o que eu assisto Eu... é... bom... eu não assisto muito TV Eu assisto Império, né? A novela E eu também assisto Malhação, eu gosto muito de Malhação Fora isso eu assisto filme no Netflix e série eu não assisto muito Não tenho muito tempo Na verdade eu tenho tempo, mas eu não gosto Então é isso O Mário Emanuel... é Mário? É, o Mário Emanuel perguntou qual a minha meta pro ano que vem Bom, eu queria fechar o ano que vem com mais ou menos... é... um milhão de inscritos Tipo, já? É porque assim, não faz nem... acho que faz 12 dias que eu fiz um vídeo agradecendo 100 mil inscritos E hoje já tá com 123 mil inscritos Tipo, tá indo muito rápido Então eu queria fechar o ano que vem Dezembro de 2015 com um milhão de inscritos Seria muito demais Então é a minha meta pro ano que vem E tem mais uma meta que é trabalhar na Disney Eu preciso estar na faculdade Eu já... eu ainda não sei se passei na faculdade O resultado é só em janeiro Mas aí eu vou tentar trabalhar na Disney E aí eu vou vlogar tudo pra vocês e vocês vão adorar A Ana Felipe perguntou Qual a última viagem que fez E onde gostaria de fazer a sua próxima viagem Beijos de Portugal Beijos do Brasil E a última viagem que eu fiz Foi... ah, foi o do Canadá, né? Eu vou contar como uma grande viagem, assim Porque viagem mesmo acho que foi só pra praia Mas então pro Canadá quando eu fiz intercâmbio E a próxima viagem que eu gostaria de fazer é de ir pra Disney Mas como isso é muito clichê Então é... então eu vou falar sobre Ir pra Califórnia, em Los Angeles E andar por lá, tipo, conhecer O Cauã perguntou Qual é a sua melhor parte do Natal? É quando eu abro os presentes É muito legal Porque tá todo mundo reunido Tem um monte de presente no chão Tipo, um monte mesmo E a minha melhor parte Apesar de eu sempre ganhar cueca e meia Meu, as pessoas acham que a minha cueca tá sempre borrada Que eu borro uma cueca por dia E que minhas meias estão furadas Porque é sempre isso que eu ganho Meia e cueca, meia e cueca Tipo, oi, vamos inovar Vamos inovar da criatividade do presente O Yuri perguntou Fala três... perguntou É, perguntou Fala três youtubers que você gostaria de conhecer É... gostaria de conhecer Ó, eu já conheci... Ó, vou falar que eu já conheci Mas eu gostaria de conhecer algum deles de novo Eu conheci a Bruna Vieira É... na Bienal Mas foi só tipo Oi, tudo bem? Eu tô agora pro meu livro? Tá bom, tchau Nada mais Então eu queria conhecê-la de novo Eu conheci a Madhu Magali Ah, vocês sabem os que eu conheci Porque eu fiz vlog lá na Comic Con Então eu mostrei todos eles Mas então eu gostaria de conhecer É... A Tassielia Colé A Nina Secrets E a Fabi Acho que... é porque eu gosto muito delas Então seria muito legal conhecer elas O Kaique perguntou Você acompanha alguns vlogueiros? Vlogueiros? Quais? Manda um abraço pra mim, por favor Um abraço, Kaique E eu acompanho... ó Vlogueiro pra mim é quem pega um assunto E fala sobre ele Ou então quem faz vlog sobre o dia a dia Então eu acompanho a Flávia Kalina Que ela faz vlog da vida dela E eu também acompanho o Christian Figueiredo Que ele faz vlog da vida dele também Mas é de vez em quando No canal de vlog, né? Mas no canal de canal dele mesmo Primeiro, principal Ele pega assuntos e fala sobre esses assuntos Então eu considero isso uma pessoa que é vlogueira Juliano Martins Oi Igor, eu sou seu maior fã Assisto todos os seus vídeos E a minha pergunta é o que você mais gosta de comer na ceia de Natal Eu gosto de comer panetone Mas tem que ser... Tem que ter chocotone Tem que ter chocolate dentro, quer dizer Porque panetone e só panetone com as frutas lá Não tem a mínima graça E eu também gosto de mousse de maracujá Porque a minha tia Lourdes sempre faz mousse de maracujá E é muito bom Raquel Rebouças Igor, como você descobriu a Rainbow Loom? E como aprendeu? Isso foi... Nossa, isso foi um grande marco esse ano na minha vida Por quê? Porque eu vou começar assim Eu tava no Tumblr Não, era no Tumblr Não, era no Pinterest Aí eu vi uma foto que era de... Ensinando a fazer essa pulseira Que era a Rainbow Loom Que é a pulseira de elástico E aí eu achei muito legal E falei, nossa, preciso ensinar isso no canal, né? Foi legal Quero ensinar Aí eu pesquisei no YouTube No Google Quer dizer, como fazer a pulseira de elástico E aí já tinha alguns vídeos Mas a maioria era tudo gringo E não vendia aqui no Brasil Essas pulseiras de elástico Quer dizer, os elásticos, né? Pra você fazer a pulseira Até que eu tava andando na... Eu tava andando na Liberdade E aí tava escrito na vitrine de uma loja Vendemos pulseiras Rainbow Loom Aí eu fiquei... Ah, eles vendem! Aí eu fui lá, entrei, comprei dois saquinhos Foi R$8 cada um Tipo, naquela época nem era famoso Já era R$8 Agora que tá bombando Ele deve estar vendendo por R$20, né? Aí eu comprei Aí eu fiz o primeiro vídeo Que era só ensinando a fazer os dois modelos mais facinhos E aí No começo não teve um retorno muito grande de visualização Mas depois eu comecei a ensinar modelos mais diferentes E aí teve um retorno muito grande Que fez o meu canal crescer bastante E... E isso é muito legal, sabe? Foi uma coisa muito boa esse ano Essas pulseiras na minha vida Porque tem quatro vídeos com mais de um milhão de visualizações É... Tem um... Tem mais um que tá quase chegando em um milhão E todos os outros vídeos de pulseira Tem mais de, tipo, 200 mil acessos 300, 400, 500, 600 E isso é muito legal Fez o meu canal crescer Fez eu ter bastante visualizações Fez chegar vários inscritos E é muito legal isso O Taylon Taylon perguntou Qual é o seu maior sonho? Oi, Taylon, um beijo pra você E... Qual é o meu maior sonho? Bom Trabalhar na Disney Eu acho que seria o maior sonho mesmo Porque... Sei lá O meu maior sonho é trabalhar na Disney O Vitor Varjão perguntou Gosta da Ariana Grande? Parabéns pelos 100 mil inscritos Gostaria de conhecer você pessoalmente Eu gosto dela sim Ah, obrigado É... Obrigado E eu gosto dela sim A Ariana Grande é legal A Tamiris Falcão Qual é a sua religião? Eu não tenho religião Porque eu não ligo pra isso, sabe? Eu tô um pouco... Dane-se Eu não gosto muito de religião Eu não ligo pra essas coisas Eu respeito quem tem Tipo, se você tem religião Tudo bem Legal pra você Mas eu não ligo Pra mim tanto faz O Ronaldo Ferreira perguntou Quais são as suas bebidas favoritas? Eu não bebo álcool Então eu vou falar tipo refrigerante Eu gosto de Guaraná Eu não gosto muito de Coca E água mesmo Então só essas duas O Neto Oliveira perguntou O que me irrita profundamente E o que me irrita profundamente É quando a pessoa marca um horário comigo E não faz esse horário Tem uma pessoa que deve estar assistindo esse vídeo E deve estar sabendo que é pra ela Mas tudo bem Porque eu tô falando na boa, sabe? Não é... Mas não é só com você, tá bom, amigo? Porque isso sempre acontece Eu sei que eu também não sou pontual Assim, às vezes Mas dá pra contar em uma mão Quantas vezes eu já fui despontual Despontual, essa palavra existe Despontual na minha vida E dá pra contar em umas três pares de mãos Quantas vezes as pessoas já foram Não foram pontuais comigo Isso me irrita muito, sabe? A gente marca um horário A gente se programa a nossa vida inteira Nosso dia inteiro pra poder fazer aquilo E a pessoa, tipo, não faz o que ela prometeu Isso me irrita A Ana Luíza Carvalho perguntou Se eu gosto do Percy Jackson E aí, Feliz Natal, Anjinho Então Feliz Natal, Ana, pra você também E eu gosto do Percy Jackson, sim Muito legal A Lavinia Edith perguntou Qual o lugar mais bonito que já foi O lugar mais bonito que eu já fui Foi pro Caribe Porque é muito bonito lá A Val E aí eu fiz um vídeo recentemente Bom, eu não fui recentemente pro Caribe Mas aí se vocês assistirem o vídeo Vocês vão entender O Gabriel Machado Seixas perguntou Igor, qual foi a sua maior conquista deste ano? Essa pergunta já foi? Eu não lembro Eu acho que a maior conquista deste ano foram Primeiro... Foi várias coisas Foi vocês Tipo, os inscritos Vários inscritos Pessoas que me acompanham Também foi Pessoas que eu acompanho Se inscreverem no meu canal Por exemplo É... Eu não vou falar nomes aqui Porque vai que essa pessoa se desinscreve Do meu canal um dia Então eu vou ficar tipo aqui Atitando ela E ela nem me vê Mas enfim Tem pessoas que eu acompanhava Quando eu criei o canal Ou até mesmo antes de criar o canal E que eu sei que elas são inscritas no meu canal Então eu acho isso muito legal Eu não sei nem se elas veem meus vídeos Talvez sim, né? Porque não tem outro motivo Pra você se inscrever no canal Se não se você não gosta da pessoa E então eu acho que talvez elas assistem alguns vídeos meus E eu achei isso muito legal Então eu acho que essa foi a maior conquista E também crescer, né? Tipo, nesse negócio do YouTube Eu cresci pouco Mas tá bom, né? A William Christopher perguntou se você acha que realizou seus sonhos este ano Ah, realizei, né? Eu consegui... Acabei de explicar tudo Eu não vou falar tudo de novo Mas eu realizei Lucas Moraes perguntou Igor, você namora ou já pensou em namorar? Fala meu nome, nós que Igor Acabei de falar Então, eu nunca namorei Não tô namorando no momento E já pensou em namorar já Já pensei em namorar Mas precisa da menina, né? Não dá pra namorar sozinho E ano que vem eu vou entrar na faculdade Então, pelo amor de Deus Jesus, faz essa menina entrar na minha sala E ser minha namorada Laura Oliveira perguntou Você vai viajar ainda este ano? Manda um abraço pra mim Feliz Natalzinho Beijos Feliz Natal pra você também Laura, abraços Eu vou pra Termas Laranjais de novo Eu já fiz um vídeo lá Vou deixar o link aqui na descrição E aí eu vou lá no dia 27 de dezembro E vou ficar até o dia 4 mais ou menos E depois, em janeiro No dia 24 de janeiro Eu vou pro Beach Park lá em Fortaleza Então, aguardei muitos vídeos legais A Vitória Maria perguntou Igor, você pretende fazer vídeos até quando você for mais velho Ou quando você ficar mais velho e pretende parar? Ah, depende, né? Eu acho muito legal gravar vídeo Então, eu vou gravar vídeo até ficar velho O Ezequiel Brito perguntou Igor, você tem medo de barata? Tenho medo de barata Eu não gosto de barata, tenho medo O Fernando Tomazelli perguntou Igor Ou Como você lida com os haters Comentando coisas maldosas nas redes sociais E até mesmo no YouTube Bom, nas redes sociais quase nem tem hater Mas é que no YouTube tem alguns E ainda muito pouco Mas, sei lá Quando eu comentar Na maioria das vezes eu respondo eles Porque eu gosto de responder eles Porque eu não gosto de ficar calado A pessoa vem aqui no meu espaço e me xinga E quer que eu fico quieto? Eu vou lá e respondo E aí, alguns de vocês devem estar pensando Ah, mas você perde tempo com os haters Mas não perde tempo com as pessoas que te elogiam Aí que você está enganado Porque eu respondo todos os comentários Então, eu respondo as pessoas que me elogiam Que falam bem de mim Enquanto as que falam mal E aí, os haters acho que tem dois Tem dois tipos de crítica, né? Aquela que te faz crescer Aquela que está ali só para te encher o saco Então, aquelas que me fazem crescer Tudo bem, eu leio, beleza, legal E aquelas que me vem Que é para me ofender e tudo mais Eu respondo de volta De um jeito que a pessoa se sinta babaca Por ter feito aquilo, entendeu? Então, eu acho isso legal A Julia Manoela perguntou Que cidade você mora? Manda abraços Abraços para mim Bom Natal, dar os seus vídeos Obrigado Feliz Natal para você também Abraços para você, Julia E eu moro em São Paulo, capital A Ana Julia perguntou Igor, seus olhos são lentes? Aí o Richard respondeu Não E não, não são lentes São meus mesmo Papai e mamãe que deu O Richard perguntou O que seus amigos falaram Quando você começou a gravar vídeos? Algum familiar disse que era besteira ou algo assim? E o que eles acham agora que você ganha dinheiro? Muitas perguntas Manda um abraço para mim Um abraço, Richard É, no começo Tipo, meus amigos não estavam nem aí Grande bosta assim, sabe? Ah, criou, dane-se O problema é seu E ainda é assim, sabe? Pelo menos eles não me falam nada Porque eu tenho poucos amigos Então eu não sei Sei lá, eu não sei o que eles pensam agora Eu acho que talvez Devem pensar a mesma coisa Ah, legal, tá bom Continue fazendo, tchau E a minha mãe Ela no começo achava que era besteira Sabe? Ela ainda não gosta muito Mas agora que eu ganho dinheiro Ela fica tipo Então tipo, sei lá Não sei se ela ainda gosta ou não Mas ela não encara isso como uma profissão E eu encaro Porque eu tô Então tipo, a partir do momento Que eu tô recebendo pelo meu trabalho Por que que não é uma profissão? Por que que não é um trabalho? Eu considero como um trabalho A Gabriele perguntou Com quantos anos você começou a gravar vídeos para o YouTube? Fala meu nome no vídeo Já falei E eu gravei Eu comecei a gravar com 17 Eu tenho 18 agora Foi ano passado Não, faz um ano e meio que eu comecei O canal Só A Isabela perguntou Por que você escolheu ser blogueiro e vlogueiro? Eu não acho que eu sou vlogueiro Porque como eu disse antes Eu acho que vlogueiro é uma pessoa Que vloga o dia a dia dela Ou então quando ela pega um assunto E fala sobre esse assunto Então eu não me considero vlogueiro Mas blogueiro eu Sei lá, só quis criar um blog, sabe? E também é legal para poder organizar suas coisas E para poder postar foto E escrever E sempre vai ficar lá a vida inteira, sabe? Eu sempre vou poder ver Pela minha vida inteira Então eu acho que isso é legal A Milena Mendes perguntou Igor Você pensa em morar sozinho em 2015? Não, não pensa em morar sozinho Mas seria uma coisa legal Porque aí não ia ter ninguém enchendo o saco O Marcelo perguntou Igor Você pretende fazer encontro de fãs? Beijos Amo seus vídeos Manda um beijo para mim Um beijo Marcelo Não pretendo fazer um encontro de fãs Por enquanto não agora É porque eu sou muito vergonhoso, sabe? E assim, eu não sei Eu não sei quantas pessoas talvez compareceriam Na minha mente se eu fizesse um Se eu fizesse um encontro Eu acho que iriam comparecer no máximo Umas 50 pessoas E eu sou muito vergonhoso, sabe? Eu ia ficar tipo muito tímido Então eu ainda não estou preparado para essas coisas Se um dia eu estiver Aí eu faço Mas que nem Ontem eu estava vendo um vídeo da Raiza Não sei se vocês conhecem Eu esqueci o sobrenome dela Ela só lembra do primeiro E ela fez um encontro E aí tinha um monte de pessoas Assim Que foi ver ela E eu acho isso muito legal E eu fico emocionada Eu não sei porquê Quando ela entrou assim No salão que estavam as pessoas Todo mundo começou a gritar Falando o nome dela Assim Eu fiquei emocionada Eu juro que eu até chorei E quando a Bruna Vieira Faz aqueles lançamentos dos livros Ela posta foto E ela entra assim E tem um monte de gente gritando o nome dela Um monte de gente Querendo que ela chegue perto Também me emociona E eu não faço a menor ideia porquê Então também se eu fizesse um encontro Eu acho que eu iria chorar no encontro Pelas pessoas me vendo Eu não faço a mínima ideia porquê E o Rafael Atencio É a última pergunta Perguntou Você gosta da Amy Winehouse? Beijo do Rafa Um beijo pra você também E eu gosto da Amy Winehouse Sim Ela é muito legal Quer dizer Ela era muito legal Ela morreu De burrice Mas enfim Eu acho ela legal E foi isso Eu respondi as perguntas Teve Pera aí Eu respondi 40 perguntas Eu não sei se o vídeo ficou longo Ah eu esqueci de falar Que eu estou usando uma câmera nova É uma Canon D30 Ela é a prova d'água Eu comprei ela pra poder fazer vlog Lá no Thermas e no Beach Park Então me digam se a imagem dela está boa Eu sei que está um pouco escuro O quarto que eu estou gravando Em frente à janela Mas eu tinha que gravar agora Eu podia acender a luz Mas eu não quero E me falem se o áudio da câmera Também está boa Está bom quer dizer Porque sei lá Não sei se o áudio está bom Eu não estou me ouvindo agora Na hora que eu for editar Eu vou ver Mas enfim Eu quero a opinião de vocês Porque a opinião de vocês Sempre conta E também são opiniões diferentes Enfim Eu esqueci o que eu ia falar No final do vídeo Eu ia responder perguntas E falar um pouco sobre mim Mas eu acabei esquecendo As coisas que eu ia falar Depois que eu voltar Do Terno Mas lá para o dia 4 ou 5 de janeiro Eu faço outro Ask Respondendo as perguntas Só do Ask Ask.fm Barra Igor Saringer Que é onde vocês me mandaram Algumas perguntas Então eu respondo só aquelas perguntas Porque hoje eu respondi Só perguntas do Facebook Então no próximo Ask Eu respondo perguntas Só do Ask.fm E aí se você quiser Mandar uma pergunta Manda lá Tem mais de 600 perguntas Eu tenho que escolher as perguntas Eu tenho que tirar print Tenho que fazer um monte de coisa Enfim Eu vou terminar esse vídeo agora Então obrigado por assistir E até o final Se vocês assistiram Não esqueçam do like aí embaixo Porque isso ajuda E se você ainda não era inscrito No canal Se inscreva Tchau Feliz Natal para vocês E até o próximo vídeo Que vai ser de vlog Lá no Termas Então tchau